Fala galera, aqui é o Botana Botanplayer, nesse vídeo vamos começar a terceira semana da 12ª temporada, temporada 12, já liberou aqui pra nós a investigação galera. Houve uma série de ataques cruéis inexplicáveis na comunidade local, Eva aproveitou que a caravana fez uma parada e foi investigar as marcas estranhas deixadas pelo monstro, elas não batem por nenhum tipo conhecido de infectado, ou seja, um zumbi novo. Esse infectado galera, essa Eva é aquela personagem de roupa roxa que a gente já fez vídeo dela, e aqui antes galera, eu peguei a nova mochila, só que eu não tinha usado ainda, vamos usar ela aí, nova mochilinha da hora demais. Mas lembrando, se você for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo, temos aí de 3, 4 vídeos todos os dias, não espere o YouTube te notificar, porque o YouTube não tá notificando os vídeos nenhum, pode entrar no canal aí que sempre vai ter vídeos novos. Vamos lá pro acampamento, eu acho que eu tô sem pontuação pra fazer entrega de caixa, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, essa investigação a gente já consegue fazer, só que a gente talvez não consiga pular pra segunda ainda, aí fica pra um próximo vídeo aí, mas vamos aqui. Vamos ver o que que tem, a gente pega mais uns pontos, deve aparecer caixa nova né, pra gente fazer entrega né, tinha ali, achei que tinha caixa faltando ainda, e eu não sei aí qual que era, deixa eu olhar aqui ó, deixa eu ver, não tem que ser na entrega aqui ó, olha aqui na entrega, vamos ver como que tá. Aqui ó, tem, ah essa aqui ó, proteção de barra da base, foi essa caixinha ali, deixa eu ver que itens que pede nessa caixinha aí, vamos ver aqui ó, se deve dar aí. Ah, esse pede o alicate e o arco de serra né, o resto aqui já foi tudo, então vamos ver se a gente vai achar nos zumbis igual a gente achou os outros itens, vai ser local especial, esse aqui que eu quero que ir né, vamos receber essa caixinha aqui, e vamos ver se ela já vai aparecer, ou se vai aparecer alguma outra coisa. Eu tô cheio de arma aqui, cheio de tudo, acho que só a roupa militar que tá na metade ali, mas a gente não sabemos o que que nós vamos enfrentar né, vamos ver aqui o que que pega, o que que rola. Ih rapaz, eu esqueci de poupar pra mostrar, aqui ó, nossa, ficou um pouco mais longe hein, trilha de caçada né, não ficou nem no que a outra tava dando aqui, a outra tava dando aqui né, agora essa tá lá em cima, gastar um pouco mais de energia ali pra chegar lá. Ó, chegamos ó, e deu um lag ali, e já tem um cara sentado aqui, já tem outro ali, opa, olha só quem está aqui, um rosto conhecido, eu não tô enxergando ali, virou entregador, tá, e aí, aí vai atrás de mim, ó, tem um camarada aqui ó, quem que é que, ó, ah, os bichinhos, vamos usar isso aqui neles aqui ó, vamos dar porrada aí ó, o outro vai ficar só me olhando né, ah, que bom, ó, já conseguimos elicate hein, a gente vai ver se nas áreas normais tem elicate ó, esse aqui matou, não é igual aquele evento que eles não, não mata ninguém não né, tinha um evento que o cara ficava batendo, mas só a gente tirava energia dos bichos, ele nada, feio, beleza, vamos aqui ó, sai fora o lobo, o lobo aqui é uma pancada só né, o lobo aqui é uma pancadinha só, vamos ver, e rapaz, não me veio de frente pra mim, vamos aqui ó, eu quero dar uma porrada nesse bicho aqui ó, tem um baúzinho ali, baúzinho nada, é uma mesa né, ó, congelado aqui, já era, vamos ver o que tem nessa mesa aqui, vamos ver o que eles guardaram nessa mesa aqui, e se tá nevando lá, é né, chegando Natal vai chegando neve nesses lugares, tá doido, ó, já era, vamos aqui, vamos aqui, eu quero os itens novos, velho, o cérebro e a amostrazinha de sangue, lá nem preciso mais, já tem muitos, ó, o meu não quis bater não, eu entendi isso não, às vezes dá umas loucuras dessas, ó, tem um negócio ali no meio, ah, armadilha, tem armadilha ali, vamos acabar de matar esses bichinhos aqui ó, só pra me pegar esses itens, vai fora o lobo, o lobo só dá os mesmos, o lobo não muda, o cara já tá, ficou lá ó, o cara já ficou lá, mas eu quero acabar de matar os zumbis aqui, isso aí, mata isso aí, toma um porradão aí, vai, para de encher energia, senhor, não encher energia não, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, deixa eu pôr uma espada aqui ó, vamos de frente mesmo ó, vamos de frente, vai de cara, tá doido, pega aí, pega aí, beleza, beleza, eu não sei quem que a gente vai enfrentar agora, né, ou o que que vai acontecer, porque aqui é um armadilho ó, vai vir um zumbi aqui, né, agora vamos esperar o nosso garotão, ih rapaz, é um big one, ih rapaz, é tipo big one, é tipo big one ó, gandralhão, vamos lá, vamos lá, ih, já veio com a energia meio baixa né, morrer fácil ó, vai morrer fácil, isso aí, agora a gente entrega a caixinha para ele, tarefa concluída rapaz, agora vamos lá no acampamento, falar que aquele camera é de doido lá, hein, então galera, chegamos, tá, aqui eu não tenho mais nada para concluir, eu estou com pouco ponto né, deixa eu ver quantos pontinhos que eu estou aqui ó, não, 98 pontos, pouquíssimo, 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 vamos lá no evento do Halloween no festival, para ver se a gente vai conseguir desses novos itens, aproveitar e recolher mais pontos, então chegamos aqui no festival, né, só que aqui ó, a gente vai juntar esses camaradas, vem, vem, vem todo mundo aqui ó, vem todo mundo, junto aqui nós vamos tirar fotos, a foto de todo mundo aí ó, fala X, ih rapaz, eu estava com a arma errada, ae, agora vocês aí ó, morre esse aqui, eu já enchei minha vida, morre esse aqui, já era, deixa eu pegar um lootzinho aqui rapaz, vamos ver se vai vir só os mesmos itens ali, se vai vir um dos novos, quero um dos novos, é, acho que não, hein, acho que vai vir só as bebidinhas ali normal mesmo, vamos ver os bichos feios, vem vocês também, vem vocês aqui debaixo também, junta aqui, junta aqui, junta aqui, ruim que minha roupa já está rasgando, né, aí, essa shot gun é da hora demais, meu Deus do céu, deixa eu ver quanta minha roupa ali ó, a roupa ali já está no vermelhinho de pequeno hein, caraca, vamos ver, cutuquei, 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 vamos ver se a gente vai conseguir fazer o Halloween ali também, de boa, vem aqui galera, vem aqui, vem aqui, junta aí, junta aí, junta vocês aí ó, junta todo mundo, junta todo mundo, pau vim todo mundo aí ó, só aquela ordem ali que eu não vou conseguir matar agora, ela é lenta demais, olha que, porra, acabou minha bloque aqui, olha minha bloque, minha bloque, vai embora, vai fora, deixa a habilidade da shot que quer subir, a gente vai matar essa onda, ela vem devagarzinho, ela vem tranquila, estão nem aí para nada, aí ó, vamos aqui, deixa eu ver, já enchiu, já enchi ó, então e os bichos feios? Já era, o Run-Kiss não dá ponto né, esse tinha que, tinha que dar ponto, Esse bichinho do doido não dá ponto pra nós aí, ó Beleza, vamos pegar essa caixinha daqui, galera E a gente vai partir lá pro evento de Halloween Enquanto vocês deixam esse like aí, partiu pra lá Então, galera, chegamos aqui no Halloweenzão Quem que tem aí? Quem que tá aí? É os bichinho do olho? Os bichinho do olho Vem cá, junta aí, junta aí, junta aí, junta aí Aí, pegou em todo mundo, né? Arrancaram minha armadura Arrancaram minha armadura Ih, rapaz, vai aí, bichinho doido Vem cá, e eu não peguei o prêmio ali da investigação, né? Aqui, ó, prêmiozinho da investigação Cadê a terceira semana aí, ó? Ó, Complexo B aí, ó Pra quem tá evoluindo, ó Dá mais experiência, hein? Sensacional, sensacional Vamos aqui, ó, catuca esse trem aí Vamos, 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 vamos Opa, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não quero aqui, ó Tchau É você, tchau Beleza Vamos ver essa caixinha aqui, ó Deixa eu até encher minha vida aqui, ó Encher minha vida com isso aqui, ó Beleza, com isso daí Beleza Vamos lá, vamos tacar os olhinhos Cadê os outros? Pau, vem os outros aí, só Vem todo mundo Ah, eu vi agora a ca... Ah, não Eu vi a outra cabecinha dessa do outro lado Aí eu falei, se pô, a cabeça ele mudou de lugar, velho Vem cá, vem cá, vem cá, você também Vem cá, vocês também Juntei, juntei, juntei Aí, adoro quando pega todo mundo Ó, eita, minha vida Quase que eu morro, hein Só vi a minha tela ficando vermelha Aí eu falei assim, eita, a gente tem energia Se vocês fossem mais fortes ali, eles tinham me levado, hein Beleza Quem quer agora? Quem quer agora é seus lobos, né? Vem cá, os bichinhos chatos Vocês são chatos, viu? Vem cá, ô Desunido Aê, morreu todo mundo unido Aê Beleza, mais um aqui, mais um aqui Agora vamos ver o boss, né? Tem cuidado aqui pra mim não morrer Minha energia aqui, ó Tá meio baixa, tá meio baixa Cadê os camarada? Cadê os camarada? Ó Vai, vai, habilidade Deixa, habilidade Aí, rapaz, ó Vai, muda aí pra glock Agora só você Isso, só gente Enche a vida na hora ali Com medo de não dar uma porrada Ela tentando fugir? Ela tentando fugir? Que que é isso, filho? Beleza Beleza E beleza, rapaz Então, galera Estamos aí Esse foi o início aí Da terceira semana da temporada Já completamos o passe Abrimos caixa Tem vídeo aí E agora começamos a investigação Agora vamos encher mais essa investigação Pra gente fazer o próximo evento Se você gostou Deixe seu like Eu sou o Bolt E vejo no próximo 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 Próximo